E o sentimento de ser a primeira mulher prefeita da minha cidade, eu não gosto da palavra orgulho, mas eu quero substituí-la por alegria, satisfação e muita honra. É com muita honra que eu recebo essa outorga dada pelo meu povo, o povo que já me elegeu por cinco vezes variadora e agora prefeita. E é uma história ímpar porque nós nunca tivemos no município de Senado Pompeu um município com 128 anos de história política, uma mulher à frente do poder executivo e agora a população elegeu a prefeita e a vice. São duas mulheres, uma ligada à área da saúde e a outra à área da educação. Então assim, eu recebo tudo isso com muita alegria, mas também com muita honra e muita responsabilidade de fazer toda a diferença por ser mulher, por ser política, por fazer parte dessa história política há mais de 20 anos no meu município. Então para mim é sinônimo de alegria e de muita responsabilidade. Prefeita, aqui no Sertão Central a senhora tem uma missão bastante significativa. Nós tivemos uma eleição que elegeu a maioria de homens aqui para chefiar o executivo. Nós temos a senhora em Senado Pompeu, temos a Lire lá em Baretama. Falando um pouquinho sobre mulher na política, esse sinal que vem de Senado Pompeu é um sinal muito positivo, porque não foi só a prefeita, a vice-prefeita também a mulher. E nesse contexto em que a senhora foi eleita, a importância de ter mulheres representando, seja no executivo, seja também no legislativo, como é que a senhora vê essa mudança desse paradigma e também de ser a primeira, tantos anos depois, mais de 100 anos depois, é que chega a primeira mulher eleita. Como é que a senhora se sente ocupando esse cargo de representatividade feminina tão importante no Sertão Central? Eu entendo que a sociedade evoluiu. Evoluiu de forma positiva quando elege mulheres para esses cargos, cargos de chefia, outra palavra que eu não gosto, chefia, esses cargos de liderança. Então, assim, a gente entende essa evolução positiva. Foi feito um trabalho também para que nós chegássemos até aqui de conscientização. Eu sou muito grata à Procuradoria da Mulher no nosso município, que foi implantada na Câmara, e eu, enquanto vereadora, estive à frente da Procuradoria, como procuradora adjunta, não é? E nós fizemos um trabalho, e através desse trabalho também da Procuradoria da Mulher, que houve essa conscientização da importância da mulher ocupar esses cargos dentro da gestão, dentro do poder executivo, do poder legislativo, nas chefias, e a sociedade entendeu, entendeu de forma positiva, que não se conteve em eleger só uma prefeita, uma mulher prefeita, mas também uma vice. O município também elegeu duas vereadoras, duas mulheres vereadoras. Eu que estou na política desde 2001, houve momentos na Câmara que só tinha a Márcia Zomim de mulher vereadora, não é? Então, também, esse é um sinal da evolução positiva dentro do nosso município, da aceitação, e por que não dizer, do entendimento, da importância que tem a mulher dentro da política, na vida das pessoas, à frente da gestão, nós sabemos que os municípios, os estados, que são gerenciados por mulheres, têm um índice de corrupção menor, são melhores cuidados, porque isso é uma característica nossa, não é? Cuidar bem, a gente cuida bem da família e acaba que sendo extensivo a população. E isso é maravilhoso. Então, assim, nós elegemos também aqui, na nossa região, foram eleitas também, em Piquet Carneiro, é uma mulher, Pedra Branca também, uma mulher, e Senador Pompeu, então, assim, é motivo de alegria, de entender que o trabalho foi feito, e que as pessoas, a sociedade como um todo, entendeu da importância da mulher ocupar esses cargos, que há 20, 30 anos atrás eram ocupados por homens, não que os homens sejam ruins, eles são muito importantes na nossa vida, estou aqui com o meu esposo, o Freire, que foi meu braço forte nessa eleição, e Senador Pompeu, esteve comigo todo o tempo, mas sempre ao meu lado, nunca à minha frente, nunca atrás de mim, mas sempre ao meu lado, pegando na minha mão, e o resultado é esse, mulheres na política, e mais mulheres ainda na política.